Alô, 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 você, é você mesmo, você mesmo que está aí ouvindo, você que está próximo aos Campos Gerais ou nos Campos Gerais, vamos fazer um grande evento aí no dia 18 de agosto, isso mesmo, um evento no dia 18 de agosto no Hotel Bourbon sobre as perspectivas do feijão para 2023. Vamos abordar assuntos muito interessantes que têm a ver com as variedades do feijão carioca, do feijão preto, as perspectivas de mercado, vamos trazer também compradores para estar presentes aí, para conhecer vocês que são os produtores, é uma ocasião de um networking que é possível ser feito, uma oportunidade de nós reunirmos aí os apaixonados pela cultura do feijão. Portanto, dia 18, 13h30 da tarde, no Hotel Bourbon de Ponta Grossa, o Pulse Day Campos Gerais. Muita informação para você, basta fazer o seu cadastro na página do pulsday.com.br, você é nosso convidado especial. Venha, venha comemorar que o feijão tem muito a contribuir com a tua renda também. Viva o feijão do Brasil! Viva o feijão do Brasil! Viva o feijão do Brasil!